Música O vereador Sidão Santos apresentou três requerimentos na sessão em que pede esclarecimentos ao executivo em relação a iluminação, obras em uma escola municipal e a introdução de um redutor de velocidade em uma via no bairro Jardim Andorinhas. O primeiro requerimento do vereador Sidão Santos é em relação ao cronograma de continuação de instalação referente à iluminação pública na avenida Itatiaia, no bairro Jardim Andorinhas. A questão dessa avenida é uma avenida que faz mais ou menos aí uns, já os seus quase 20 anos no caso que foi feito, feita né, e foi feita uma iluminação só de um lado da avenida né, e do outro lado está escuro, isso a gente vem cobrando aí ao longo de anos aí né, no caso dos executivos né, que passaram né, pela prefeitura de Campinas e agora o problema ele é um problema que está muito sério né, porque tivemos aí assaltos, tivemos aí vários problemas sérios né, na avenida. No mesmo bairro, só que na rua Pinhais, o vereador quer informações sobre o cronograma de início da construção do redutor de velocidade. O outro requerimento é para receber informações do executivo sobre o cronograma de início das obras da escola municipal MF Leonor Savichaib, no bairro New York. O que nós estamos querendo no caso, essa escola é uma escola muito antiga né, uma escola, nós tivemos aí esse ano, no início do ano, com o diretor da educação né, no setor de obras. E o que que aconteceu, só para você ter uma ideia, o telhado dessa escola é de amianto ainda né, é um telhado proibido hoje pela Organização Mundial de Saúde né, na questão que é um produto altamente cancerígeno né, e fora no caso que é uma escola aí já há mais de 30 anos né, então ela precisa hoje de uma reforma né, que seja adequada né, a sua estrutura para que os alunos possam fazer aí a sua boa educação. Legenda Adriana Zanotto